Atenção emissoras da MTV para o top de 5 nomes para aquele tatu bola que é o mascote da Copa. Edmilson? Ou Fuleco? A gente vai revelar já já. Zuzeko? Ou Cleikon? Amijubi? Ou Nanachara? Tá bom, as opções de verdade, ó. Fuleco? Fuleco. Que quer dizer futebol? Mais. Ecologia, ecossistema, eco. Fuleco, xeco. Zuzeko? Zuzeko. Que quer dizer azul, só que zeko, azul, zeko e amijubi. Amijubi. Que quer dizer amijubi? Isso aí, quando a mulher tá pegando a sua bola, você fala, ah, mijubi. A minha bola não, amijubi. Acho que não, Zuzeko. Gal e Planet Ramp confirmaram shows inesperados no VMB. Enquanto no VMB. O show de encerramento vai ficar por conta dos racionais, yo. E ainda no VMB? Votação de artista internacional e hit do ano continuam bombando no site. E falando de artista internacional do VMB? Falando de artista internacional do VMB, Katy Perry comenta sua indicação nas aspas do dia. Ai, eu amo ela. O show do VMB? Acho que eu vou te dar uma porrada até o fim dessa notícia. Tem 34 milhões de plantas novas no Rio de Janeiro. E Zé Dirceu negando que vá se pirulitar tudo isso agora, aqui no VMB. Então, dá uma dica aí. De quê? Para a nossa conversa. Não sei. Para puxar papo? Isso, exatamente. Ai, deixa eu ver. Uma dica para mim aí. Você foi no médico ver aquele caroço que você estava com coceira? Uma dica. Outra dica. Outra dica? Não, mas não sei se é isso. Você está arrumando a tua casa pagando tuas contas? Porque quando cortaram a luz, você ficou três dias no escuro, me ligou chorando do celular. Você está pagando sua conta em dia? Dica para a gente conversar aqui. Viu aquele produtor de Londres que te emprestou em Libra? Rodrigo, nosso produtor de Londres. Está devendo ainda? Eu fui hoje resolver esse assunto, por sinal. Então, não tenho nenhuma dica. Só a do caroço para você lavar bem com bucha e esfregar. Oi, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, galera? Estão empolgados para o VMB? Opa. A gente não está muito, mas parece que estamos obrigados a estar. Então, se prepara que o programa inteiro é sobre o VMB. Vai, vai. Opa. E o que é VMB, é claro, né? Foram confirmadas aí duas grandes apresentações para o Video Music Brazuca desse ano, galera. Que prometem, assim como o Péricles, na dança dos famosos, abalar as estruturas do chão, hein? Ha, ha. Hã? Que Péricles é aquele... É, ele é meio gostinho. Aquela bolsa de água quente, pagodeira, né? É, eu estou ligando assim. Olha, e não precisa você descabelar em casa de ansiedade, que a gente já vai contar que shows são esses todos que vão rolar. Ai, meu Deus. Pepe e Neme, não estão. E Virguloides? Tem, 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 tem. Eu esqueci a música, eu ia cantar, mas eu esqueci. Virguloides? Quem se lembra? A neném é a mãe deles. Estamos falando, minha filha. O Maestro, o Fenestran Boros. Planet Ramp! E Gal Costa! Juventude! Que delícia! Não, minha filha? Planet Ramp, que não se apresentava junto desde 2001, voltou para apresentar os seus melhores hits no VMB, logo antes da premiação num show completo. Se enganou? Quem achou que Planet Ramp ia fazer só uma ponta? Não, rapaz. Eu continuo queimando tudo na Terra. Não vai ter ponta, rapaz. Não, não tem ponta. É o beirego inteiro. E a cantora, Gal Costa, responsável por grandes sucessos, como aquela Baby. Qual? Não essa. Essa. Essa, baby. Nada. Ah, você não entendeu? Ai, não. É. Gal é também que canta. Ah, não. Qual? Ai, meu Deus. Ah. Ela canta o tema de Gabriela. Ah? Ai, não. Você só percebeu? Quando toca essa música, dá uma coisa libidinosa, solta um trechinho. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. E a vontade de arrumar, Gabriel? Ah, eu não tava fazendo nada. Você se empolou muito, né? Ei, ou. Abre ela. Olha, mas sabe, tira essa música, por favor, antes que comecem todos a transar aqui. Qual ela vai cantar a música pela primeira vez no palco do VMB? Sabe qual que ela vai cantar? Sei. Tá escrito aqui, rapaz. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela. Sempre Gabriela. Chega dessa música. É, chega, rapaz. Qual música a Gal vai cantar? Estão fazendo cunilingues. Olha, sabe qual é a música que a Gal vai cantar? Pela primeira vez no VMB. Sabe? Alguém sabe? Eu, tá escrito bem aqui. Eu guardo esse galopo, é sete chaves, rapaz. Não. Opa. Aqui. No meu saco. P*** que a gente vai pegar. Vamos ver. É uma surpresa. Hum, cheiro da caverna do Bin Laden, vai. Tá aqui a música que ela vai cantar. Não falei? Surpresa. Aqui, ó. Ué. Que música é essa, Surpresa, da Gal? Ué. Rapaz. Surpresa. Surpresa, surpresa. Abra o meu presente. Surpresa. Passou no saco no meu braço? Opa. Isso aí, rapaz. Não. Meu saco tá limpo pra cacete. Não tem essa música, seu trouxa. Eu acho que eu vou te falar. Isso aqui trocou uma ideia com o Planet Ramp antes de vir pra cá. Enfim, além de Planet Ramp, Gal, VMB 2012, ainda terá apresentações de... Vou fazer a voz daquele. Agridoce, Bunde do Rolê, Cone Crew, diretoria. É Cone Crew diretoria, eu que não conheço. Emicida, Marcelo D2, Projota e Robson Anjo. Agora acho o erro. Vai. Projota, é claro. É claro. Era Leleco. Ah, sim. Azuzeco. Então. Sei lá. Rio de Janeiro. Opa, todo mundo, né? A febre do Rio, rapaz. Fazendo a alegria do legendário e ecológico Felipe Solari, a Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, que aliás não tá indicado em nenhuma categoria do VMB, vou deixar isso bem claro aqui, anunciou que vai plantar 34 milhões de árvores até 2016. A medida visa compensar emissões dos gases do efeito estufa na Copa do Mundo 2014 e em Jogos Olímpicos 2016. Inspirado na notícia, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que aliás concorre na categoria melhor cantora do VMB, ele, um violão de terninho, mandou dizer que também vai plantar árvores em São Paulo pra compensar as emissões de gases do VMB. É, sim, serão 500 milhões de reais investidos decorrentes de obrigações das empresas que farão o plantio. Quer por compensação ambiental, quer por condicionantes de licenças ambientais. Não se vê tanto dinheiro investido em árvore, rapaz, desde a contratação daquele ator Kaique Brito pra atuar lá no Projac. Agora resta saber se isso vai ser cumprido. Vale lembrar que quando o Rio mediou o PAN em 2007, que eu puxei pela memória aqui, mediou o PAN, a prefeitura prometeu 100 mil mudas na gestão do César Maia e não cumpriu. E é pra falar sobre isso que nós vamos chamar a nossa nova correspondente. Ela que entende tudo de muda. Vem cá, você acha que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vai cumprir o prometido? Hein, bicha muda? Ei, você quer fazer parte da maior festa da música brasileira? É muito fácil. Saia do site pornográfico, no qual você está navegando agora, e acesse vmb.com.br e vote no seu artista preferido nas categorias Artista Internacional e Hit do Ano. Por favor, não confundir com o Tite do Ano, que esse prêmio já foi entregue. Ó, essas duas categorias estarão abertas pra votação até o dia do VMB, que é quinta-feira, dia 20, a partir das 9 da noite. Aí você aí na sua casa me pergunta, quem está concorrendo nessa categoria aí, Bento? Aí eu te digo, cara, você está falando com a televisão, ok? Tite, né? Mas enfim, estão na disputa do Hit do Ano todas aquelas músicas que você cansou de não ouvir durante o ano. Quem é que nunca chacoalhou o esqueleto ao som de agridoce? Ou requebrou até o chão ouvindo CW7? Ah, isso eu sei, aquela menina de corpete. Ou até mesmo deu uma engravidada enquanto tocava teatro mágico, não é mesmo? Mas, na verdade, são 10 indicados que vamos passar aí na sua tela. Vai! Ai, que chato, não conseguiu ler? Não tem problema, amiguinho. Na reprise da meia-noite, ó, grave da pause. Já para o prêmio de artista internacional, vou falar todos os indicados. Está preparado? Demi Lovato, Jay-Z, Justin Bieber, Katy Perry, Lana Del Rey, Maroon 5, Nick Minaj, One Direction, Rihanna e Taylor Swift. Rapaz, já o marido da Glória Pires, Orlando Moraes, não está concorrendo, que é uma pena, porque ele não é internacional e nem artista. E é só isso, rapaz. Então, minha filha, entra e vota. Está esperando o quê? Vote! Vota! 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 Eu já tenho o meu voto bem aqui. Caiu um tufo de pelo triste. A visita da presidente Dilma à cidade de Aguaí, no interior de São Paulo, causou frenesia. Ela foi para lá para comparecer ao velório da sua tia diva, que faleceu e sempre a visitava na cadeia durante o período da ditadura. Durante a cerimônia, claro, a Dilma pediu para que tocasse uma música em homenagem à sua tia diva. A Mãe é a Dilma, 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 a Mãe é a Dilma. Esquece essa música. Segundo o levantamento da Fê Comércio, aumentou 3,5% o número de trabalhadores com carteira assinada em São Paulo. Só não se compara o número de trabalhadores com carteira assaltada em São Paulo. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, afirmou que se for condenado pelo processo do Mensalão, não pretende fugir do Brasil. Claro que não. Se ele for condenado, ele pretende ser perdoado pela Patrícia Poeta no Fantástico e então prosseguir com as gravações do seu novo humorístico no Multishow. Que sucesso! Uma nova espécie de abelha encontrada no interior do Ceará foi batizada em homenagem ao jogador Ronaldinho Gaúcho. Porque assim como Ronaldinho, essa abelha também passa o dia fazendo cera. E é feia. Eu não entendi. Por quê? Ô, rapaz! Como você vai fazendo cera? Fazendo cera. Porque a abelha, sei lá, está voando. E aí ela pousa, faz aquele mel. É aquela cera? Que besta! Isso eu entendi que a abelha faz cera. Mas o Ronaldinho faz? Olha, voltamos. Vou te falar, eu guardo tudo que é importante, como esse negócio do VMB, no meu saco. Porque você sabe que ninguém tem coragem de encostar aí e ninguém vai te roubar nunca. Nada a ver. É sim! Nada a ver. Tudo eu guardo que é importante, eu guardo aqui, rapaz. Claro, pra que cofre? Microfone. Ai, que nóis! Eu já fiz cena com esse microfone. Ah, se quiser mudar de canal, tem um controle remoto. Vem aqui. Peraí, você está com frio? Opa, fica tranquila. Você estava no saco? Estava no meu saco. Ai, que cheiro, caceta! Opa, e agora quer sentar? Tem nada de útil? Quer sentar? Saco, rapaz. Olha aqui, ó. Tem nada de útil? Tem sim. Ah, não. Não, não, não sei. Está com sede? Um pouquinho de sede? Ah, eu estava mesmo. Estava no meu saco. E agora a gente vai falar do quê? Das Adam e Me Encosta Nunca Mais. As aspas do dia. Está muito difícil. As aspas do dia vai falar de quê? Vem me ver, é claro, porque hoje de manhã nós lembramos que a gente gosta tanto de música, não é mesmo? Estamos um pouquinho obcecados com o assunto, tá bom? Tchau, tchau. Alô. Indicada a artista internacional, Katy Perry. Eu amo ela. Ela desafiou os outros concorrentes e disse, abre aspas, vou dar um pau em todos. Aquela disse em inglês. Minha filha, eu já, eu, tá eu e Didi lubrificado assim, sem as calças esperando. Porque a Katy Perry a gente gosta muito dela, você também gosta? A minha cara não estava no meu saco, né? Olha, ao ouvir a promessa aí de Katy Perry que ia dar um pau em todos, Justin Bieber retrucou e disse, ok, estou esperando. Ok. Tira, ele não falou isso, não. Estou de brinco. De brinques. Olha, olha, não precisa ficar com raiva da gente vir aqui destruir a sede da emissora inteira, não, viu? Porque a gente está na falência, não sei se você sabia. Nós só estamos por um fio para que xingar quem está acabando, né? Em entrevista para o nosso eterno DJF, a Katy Perry ainda continuou e disse, se os fãs brasileiros são tão dedicados que eu sinto que se quisesse me candidatar a um cargo público, eles me apoiariam. E é, que a gente vota muito bem, minha filha. Então fica a dica aí para você, que ainda não decidiu em quem votar. Vote na Katy, ela criou o Leve Leite. Peraí, como é que é, rapaz? Eu sei, foi o Maluf. Olha, na verdade foi o Maluf, não é mesmo, que criou esse Leve Leite? É, mas ele está concorrendo ao artista internacional. Não, é verdade, ele não está, ele não pode ter carreira internacional porque ele é procurado pela Interpol, né? Em mais de 100 países, aí é difícil, né? Mas está confirmado para o VMB desse ano? Talvez ele vá apresentar um prêmio com o Conkrill Diretoria, eu não tenho certeza. Uma pessoa procurada pela Interpol vem no VMB? Nossa, a gente tem certeza que não tem ibope mesmo, hein? É verdade. Cotidiano, um aposentado austríaco que não está concorrendo em nenhuma categoria do VMB, mas a gente gosta de ficar falando que é quinta-feira, está processando uma rede de TV alemã por ter sido humilhado em rede nacional. Olha só que diferente, aqui no Brasil, ser humilhado em rede nacional é o sonho de todo doente, né? Isso aqui é prestígio, eu quero ir na TV. Rapaz, não interessa como. Para um anão me bater, eu vou pegar um vídeo que eu traí minha avó. Uma pegadinha que a minha tia infarta de verdade. Isso aí é o sonho das pessoas aqui. Olha que delícia. Olha, o que acontece é que Herbert P. estava de férias nas Ilhas Maldivas quando apareceu com sua sunga preta e sua barriga repugnante no fundo de uma matéria que estava sendo gravada pela TV alemã nesse exato momento. Aí quando a matéria foi ao ar, o apresentador do programa, Edith Erbollen, quem não conhece, nem mesmo comentou lá, vem o monstro das profundezas, tudo em alemão. Ah, mas quem nunca foi chamado de monstro das profundezas, né? Levou muito a sério, rapaz. Pega nosso teste aqui da MTV, você vê, que eu achei que foi bem tratado. Não contente em compará-lo a um monstro das profundezas, o apresentador continuou e disse, ele parece com uma garrafa de cerveja. Aí você pensa, gelado, gostoso? Não. Porque é roliço. Indignado, ofendido, bastante flácido, com aquela sunga da desgraça, o aposentado se revoltou e está processando a TV por danos morais, alegando que ele não vive nas profundezas e não parece com uma garrafa de cerveja. Monstro até ele se acha um pouco gostoso. Isso é, monstro, tudo bem. É, agora esse resto é sacanagem. Mas eu não entendo esses apresentadores de TV que veem necessidade de ofender gratuitamente pessoas que nem conhecem, certo? Pra que fazer isso, né? Esse Dieter aí, por exemplo, deve ser uma baita de uma bichona, não é mesmo? Põe a foto dele aí. Meu Deus! A mistura do MacGyver com o demônio? Mas que trouxa! Quem é você pra ofender os outros, seu bosta? É esse cabelo. Fazer humor não é fazer isso, seu retardado. É, minha puta da minha tia tinha um cabelo menos ridículo que esse, meu filho. É, eu olhei e tive que segurar pra não comitar na boca dele. Fora o fato dele ser mal caráter e falar mal das pessoas que não conhecem, isso é muito feio. Feio. É, vamos deixar aqui nosso apelo, tá bom? Feio, 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 feio da p... É, trouxa de merda. Foi revelado que no VMB 2012, que acontece na próxima quinta-feira, será o maior de todos os tempos. Isso porque pela primeira vez a premiação conta com mais de 10 shows em 4 horas de música. Pra você ter uma ideia, 4 horas de música é uma sensação equivalente a um show de 10 minutos da Suzana Vieira. Porque parece que rende 4 horas. Esse ano o VMB criou duas categorias novas, melhor artista masculino e melhor artista feminino. Cada uma aí com 10 indicados. Pra você que tá se perguntando, o Luan Santana não concorre em nenhuma das duas, hein? Vou te falar, amo o Luan Santana. Amo o Luan Santana, ele foi o mais simpático comigo numa matéria que eu fiz pra outra emissora. Gabi Amarantos, que participará da premiação do VMB esse ano, também adoro ela, comentou sobre o seu sucesso atual. Em entrevista recente disse, agora é a vez da música do Pará. Por favor, não confundir com agora é a vez da música Pará. Que esse é quando dizem, minha filha, quando o Júnior Lima faz um solo. A categoria Melhor Capa do VMB 2012 traz 10 capas concorrentes. Pra você que não sabe, capa é aquele arquivo .jpg que vem junto com o MP3 quando você baixa, sabe? Dentre os concorrentes estão AgriDoce, Bixiga70, Benegão, Curumim, Gabi Amarantos, Lucas Santana, Marisa Monte, Vanguard e Zé Cavaleiro. Que absurdo! Cadê a melhor capa de verdade? Aquela capa da Veja com serra meio meigo? Ih, esse é o serra, aí parece que tá no presinho, ele tá tão bonzinho. Parece que foi um dia... Dessas bandas que você falou, qual que você conhece de verdade? Pô, rapaz. Saberia, vai repetir sem ler? Vai. B70, B Amarantos. Tira o ponto. Peraí, não tem ninguém falando nada aqui. Vai, vai, vai. Benegão, certo? Diretoria do Cone. É... Rapaz. Depois de visitar o Líbano por três dias, o Papa Bento foi direto pra Castel Gandolfo, no sul de Roma, onde fica a sua casa de verão. Quem sabe lá, minha filha, sabe o que ele faz lá o Papa? Ele passa o verão pegando um bronze, tomando uns bons drinks, tirando um racha com os amigos, pega umas gatinhas e ele anda de Papa Bolt, que é tipo uma banana Bolt, mas de acordo com as regras eclesiásticas. Ó, uma nova espécie de macaco com juba foi descoberta aí por cientistas no Congo, na região equatorial da África. Lembrando que até hoje o único animal que havia sido encontrado com juba era o lula. Juba e lula. Uma imagem de Marte enviada pelo veículo Opportunity vem intrigando os pesquisadores por revelar padrões geológicos até então desconhecidos. Vamos ver essa foto? Não, peraí. Ah, não. Mandaram a foto errada. Só é uma foto do peeling do Wolf Maia. A foto de Marte é essa aqui, ó. Olha a bochecha de Marte, como é furada. Essa é Marte. Olha, o governo espanhol cortou auxílio médico para imigrantes ilegais. Restam os imigrantes ilegais da Espanha, então, recorrei a esse livro. La Medicina Alternativa de A à Z. Teria uma cópia aqui, mas não tinha. É ótimo. Diz que você aí pinga limão na garganta cinco vezes ao dia e não tem dor de garganta. Esse livro é tiro e queda, rapaz. Eu sou muito assim. Você sabe qual eu sou com remédio, né? Então, qualquer coisa, vai. Tu tá com coceira, esfrega limão. Isso aí esfrega o limão. Tá com conjuntivite? Vem cá, limão dentro do olho. Limão dentro do olho? Hemorroida? Opa. Você se foda, não tem o que fazer. Ah, não tem. Vem cá. Hã? Amigo Oncio, cadê o texto? Ué, tá no meu saco, é claro. Peraí. Ah, hoje tá genial, rapaz. Toda vida, tudo sai do teu saco. É verdade, é verdade. Como cabe coisa aí, não? Eu guardo tudo. Deixa eu tirar outra coisa. Ai, opa. Ah, não. Você pode sair do meu saco um pouco, vai. Opa, deixa eu tirar outra. Ai, sai, sai do meu saco, rapaz. Pessoas, o que mais tem aí? Peraí. É um pão, amendoim. Hum, 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 hum. Meu dia de sorte. Você não pode dormir sem saber que professora faz tatuagem de cantor do Restart pra homenagear o filho. Que que é a mãe, né? Você não pode dormir sem saber que em Tarde de Beleza, Jana Rosa e Titi Miller falam de amizade fora da MTV. Você não pode dormir sem saber que Justin Bieber lança o seu segundo livro de memórias. Porra, com 14 anos, tem o que pra contar? É, você não pode dormir sem saber que Jorge Versilo grava seu novo DVD ao lado de Músicos Cearense. Mas pode ficar tranquilo que ele não estará no VNB. Viu? Ulalá, hein? Ufa, lelé! Cantando Homem-Aranha. Homem-Aranha. Todas aquelas coisas, rapaz, chato. Mateu foi que nem... Ai, que triste, meu Deus. Olha, e agora vamos ao furo do dia, que além do show de abertura do Planet Ramp, a MTV Brasil confirmou a reunião deles que junto formam o poderoso Megazord. Os Power Rangers? Não. Isso é brinques. Estamos falando dos racionais. Já a reunião dos irracionais fica por conta do Prêmio Multishow, que é com o show do Exalta Samba. Imperdível, só que é o contrário. É o que diz. Ufa, lelé! A saudade bateu. E não vai ser só uma musiquinha, não, hein? Nem duas. Vai ser um show completo. Ótima notícia pra você que é fã dos racionais e que tem MTV em casa. Porque, além disso, eles concorrem nesse VMB nas categorias de Clipe do Ano, junto com Fresno, Coney Crill, Ed Rock, com o seu Jorge, Agridoce, Vanguard, Nacionais, Emicida e Valesca. Ah, não, desculpa. A Valesca concorre na categoria Clipe do Anos. Hum, pula lá, hein? Já ganhou, já ganhou. Olha, os racionais ainda prometem pra esse ano um novo álbum de inéditas, o que não acontece desde 2002. O último lançamento do grupo foi em 2006. O DVD ao vivo, Mil Trutas, Mil Tretas, rapaz. Você fez um Mil Teta, né? É, isso é o Mil era Teta. Não confunda, né? Isso era Mil Teteta. Mil Teteta. Olha, é lançado pela Casa Nostra, esse aí, Mil Tretas. Por favor, não confundir com o DVD lançado pelo Alexandre Frota. Mil Putas, Mil Tetas. Lançado pela Brasileirinhas. Esse também é muito bom. Mil Putas, Mil Tetas. Ou também tem aqui lançado pelo César Menotti, Mil Trufas. Mil Tetas. Mil, todas as tetas. Ou também lançado pelo Trolalá, Mil Trots. Mil Tetas. Tem com a teta. Também tem outro? Eu não tenho. Ah, chega. A gente tá aqui, minha filha. A gente quer encher linguiça pra falar. Enfim, vai ter show dos racionais. Tá bom, tamo feliz. O resto a gente tá enchendo linguiça, porque o programa ainda não parou de gravar, então cabe informação. Quer passar algum recado? Eu posso tirar mais alguma coisa do meu saco. Ah, pã! O tempo acabou. Mas foi ótimo estar aqui com você hoje. Ninguém quer ver mesmo? Ah, uma coisa que saiu do meu saco? Não, por favor. Isso não, por favor. Tchau. Obrigada, amigos! Não esqueçam do BNB, quinta-feira! Você é linda pra mim. Saiu do meu saco esse microfone. A música também, acho. Ali.